Mais um dia, parece até replay, né, porque toda segunda-feira eu venho aqui pra falar com vocês à noite, porque é o horário do meu treino de segunda, e como é basicamente sempre uma rodagem leve, eu acabo fazendo esse horário, porque também é o horário que dá pra encaixar no dia. Então, hoje, mais uma vez, 8km, levinho, pra iniciar a semana, pra abrir a planilha, depois do logão de ontem só podia ser um treino leve, né, também não dá pra colocar treino forte todo dia, porque isso é importante, existem, inclusive o Sedex, ó, passando aqui minha entrega do correio, que não chega nunca, mas é isso, não é possível fazer treinos fortes todo dia, lembre sempre, se tu treina forte todo dia, tu não treina forte todo dia. Falando nisso, vou treinar, valeu. Então é isso, mais um treino feito, mais um treino concluído, 8 times pra conta, deu 4,36 pés, talvez, sem juros. Limpem sempre o tênis antes de entrar pra, opa, pra não sujar o chão. Então, é isso. Fiquem bem, mais um treino, amanhã volta, amanhã é só o fortalecimento, ainda bem, nossa, uma coisa horrível. Amanhã é só o fortalecimento, corrida quarta, quinta, sexta e domingo. Me preparando, próximo desafio, mais próximo, Boa Night Run, dia 18, sábado, sem ser o próximo no outro, no caso é na semana que tu tá vendo esse vídeo, e vou correr 10 quilômetros. Falo mais ao longo da semana, valeu. São quase 8 da noite, tô aqui sentado no meio fio, criando coragem pra ir fazer meu treino. Terminei de dar uma aula agora, não faz muito, e aí tô aqui, refletindo, botei a música do rock, Goin' Ten Distance, inclusive uma das melhores músicas já criadas na história, dos filmes mais inspiradores e motivacionais existentes, recomendo você escutar. e tô pra sair fazer meu treino, são 7 de mil hoje, com pausa de 45 segundos. Isso aí, depois eu volto pra contar pra vocês assim que eu criar vontade. E morreu! Nada como um treino após o outro. Vocês viram? Tava desmotivado, achei que não ia dar sair o treino. E saiu um treino perfeito, perfeito, muito, 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 muito bom o treino. Era pra 3,45, 3,50 os tiros. E aí fui naquilo que eu sempre falo pra vocês, né? O ideal é que os tiros sejam progressivos. Comece aí na faixa um pouco mais de cima, e venha terminando cada vez mais rápido, cada vez mais forte até o final. O que aconteceu? Primeiro saiu 3,47, eu acho. Aí o segundo deu 3,50. E depois ficou tudo a casa ali, 3,45, 3,46, 3,47. E os dois últimos, 3,42, se eu não me engano. E o último, 3,36, porque o último tem que ser forte, né? Acostumar o corpo a terminar e tirar energia, tirar esforço de onde não tem. Então, olha, que treino, que treino. Foi só começar a aquecer, depois vai embora. E jamais, nunca, nos arrependemos de um treino feito. Hoje não tem antes e depois, mas terminei agora meu treino de corrida. Foram 10km no ritmo soltinho, deu 4,30, tava correndo bem. Foi agora a noite, durante o dia tava muito quente, envolvido em reunião e coisa também. Então, foi bem tranquilo, só pra fazer volume. Na real, esse treino era pra ter saído ontem, mas aí ontem eu não consegui fazer. Aí hoje era pra ser 14 de 400, igual foi na semana passada. Aí eu vou fazer amanhã os 14 de 400. E aí o longo, que nessa semana é 14km só, porque na outra semana tem prova, eu vou fazer domingo, que era pra ser domingo. Então, eu não terei dia de descanso essa semana. Por isso eu sempre falo que não tem como recuperar treino, né? Não tem como compensar treino, na verdade. Essa é a palavra correta. Porque era pra ter sido ontem, ontem não fiz. Tô fazendo hoje, vou empurrando os treinos. É claro que não vai chegar a comprometer toda semana, porque semana que vem é semana de prova. Então, é uma semana naturalmente mais leve. E essa junção dos treinos que acabou, não vou ter um dia de descanso específico essa semana, não vai atrapalhar tanto. Mas se fosse uma semana normal, digamos assim, uma semana de preparação normal, eu teria problemas. Porque ia acumular, e aí da segunda, ia, por exemplo, fazer o longo do domingo, segunda já tem treino de novo, já segue normal a semana. Então, eu ia perder esse dia de descanso total off, que eu gosto de ter durante a semana. Mas como aí, semana que vem tem prova, então, no fim, deu certo. Mas não tem como compensar treino. Fica aí a dica, pra que você também não erre se tente... A gente sempre tenta fazer o melhor possível. Então, é quando dá pra fazer o treino, a gente faz o treino. De preferência, tente respeitar os horários, pra que tenha esses dias de descanso. Se não, você taca a ficha e segue que os resultados, eles veem igual. Não desanima por conta disso. É só mais uma reflexão aqui, no final dessa sexta-feira à noite. Saindo pra fazer meu treino agora. Mesmo treino da semana passada. São 14 de 400. 1,18 a 1,20 de média. Tô aquecendo aí na trotezinha inicial. Sempre gosto de colocar aí um trotezinho inicial nos treinos. Já pra somar o volume também. Porque isso é um detalhe importante. Muitas vezes o pessoal acaba não prestando atenção. O teu volume total de treinos, ele não envolve somente o treino em si. O aquecimento e o desaquecimento também contam no volume total do treino. Então, é um detalhe interessante. Às vezes, antes do treino de tiro, antes do treino intervalado, tu pega, faz o aquecimento, 1, 2 km, supor que tu faça dois treinos intervalados na semana. Já são aí 4 km que tu tá crescendo o teu volume total de treino, sem colocar tanta intensidade e sem exigir tanto do corpo. Então, é uma excelente estratégia. Volto mais pra falar com vocês depois. Valeu. Terminou o aquecimento. Já tô pingando o suor. Que deu pouquinha coisa. Agora, vou fazer uma mobilidade. Fechar. Algumas corridas coordenadas. Depois, daí, que começa o treino. tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.